Fala meus queridos profissionais, chegamos aqui então na parte dos exercícios avançados de pliometria os exercícios mais difíceis que a gente vai ver por aqui e esses exercícios são realmente bem pesados são exercícios aí para quem tem uma capacidade muito boa para executar e também está com a musculatura preparada porque agora a gente vai colocar implementos então esses exercícios aqui são variações dos exercícios que a gente viu até agora só que agora com peso, com caixa, com intensidade elevada fazendo com que o exercício fique muito mais difícil, obviamente e para começar a gente vai para o salto vertical vamos voltar lá para aquele tradicional salto vertical só que agora a gente vai fazer ele na caixa então como habitualmente a gente já conhece no treinamento funcional ou no crossfit a gente tem o box jump, o salto na caixa só que aqui é um pouco diferente se você já viu o box jump do treinamento funcional aqui eu tiro um pouco o crossfit porque no crossfit eles utilizam mais a pliometria mas no treinamento funcional a gente salta com os dois pés, volta um, depois o outro como se desse um degrau a gente salta com os dois, volta um, depois o outro para prevenir um pouco o impacto já no crossfit a gente faz já com pliometria que é saltando com os dois pés volta com os dois pés como se fosse um pulo para trás volta com os dois pés assim que tocou no solo já salta novamente então a gente aproveita o potencial elástico como se fosse uma aterrissagem a gente faz como se fosse aquele salto vertical com aterrissagem que a gente já viu nos vídeos anteriores só que a gente pula para trás e salta para frente pula para trás e salta para frente certo? então fique aí com o vídeo de como a gente executa o nosso primeiro exercício avançado de pliometria para membros inferiores o salto na caixa olha só 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 Seguindo essa linha de raciocínio do salto vertical, a gente pode complicar ele ainda mais colocando implementos como barra, sandbag, wall ball, halter e kettlebell também. E claro, sempre com muita segurança, porque saltar com uma barra nas costas é perigoso, tem que ter um corpo preparado para executar esse movimento. Então, cuida, pesa aí na balança se seu aluno realmente necessita um treino de alto impacto desse e se realmente precisar, vai lá que vai ajudar muito. Então, quando eu falo realmente necessita, por que eu quero dizer isso? Porque alguns alunos como, por exemplo, jogadores de vôlei, basquete, futebol, futsal, eles necessitam realmente esses tipos de treino com impacto elevado, porque no dia a dia deles, no treino deles, na atuação profissional ali nos jogos, vai ter essa demanda. Então, se o seu aluno for realmente um atleta, algum esportista, nem seja amador, desses tipos de esportes que demandam muito das articulações de membros inferiores com saltos, mudança de direção brusca, potência aplicada ali, aí sim, esses exercícios são para eles, beleza? E para começar aqui, a gente faz uma variaçãozinha ali inicial, só para a gente não complicar tanto o exercício logo assim de primeira. A gente começa sentando numa caixa ou num banco, e aí você vai tirar o pé do chão, quando tocar o pé no chão, vai saltar. Saltou, aterriza, senta na caixa novamente, faz a mesma coisa, levanta os pés, toca no chão e salta, levanta os pés, toca no chão e salta. Então, o salto vai partir da posição sentado, então você vai sentar na caixa e vai fazer o exercício. Fica com a demonstração aí da parte prática aí desse exercício, dá uma olhada. Depois, claro, de já ter feito esse exercício, já ter ganho a coordenação e fazer corretamente todos os passos, você pode tirar a caixa e aí sim, seu aluno vai fazer o agachamento com salto, com a barra nas costas. Dá uma olhada como é que fica esse exercício. E claro que a gente pode variar, então se você não tiver uma barra ou achar que a barra nas costas vai ser meio perigoso para o seu aluno agora, você pode variar segurando uma Mad Ball ou uma Wall Ball ou uma Slam Ball, aquelas bolas que tem peso, que a gente vem utilizando até aqui. Dá uma olhada como é que fica. Então você vai simplesmente abraçar a bola e nesse momento, presta atenção, a bola fica aqui, a gente não vai jogar ela para cima, porque lá na frente vou te mostrar o vídeo que utiliza o corpo todo, então pliometria com o corpo todo e aí tem uma variação desse exercício. presta atenção, mas agora a bola vai ficar próximo ao tronco, então a gente vai fazer o agachamento com salto, segurando aqui a bola na frente do tronco e claro, dá para ir dificultando, aumentando o peso dessa bola, né? Mas, se você ainda quer variar esse exercício, acha que uma bola ou uma barra não está legal, você pode fazer com halteres ou até mesmo com kettlebell, que também vai ficar muito legal. E mesmo com halteres, kettlebell ou com a bola, o passo inicial é aquele mesmo da barra, tá? Faz sentado, levanta os pés, toca no chão e salta, sempre começando com muita segurança, beleza? E essa parte é um pouquinho mais curta, porque as variações desses exercícios são bem específicos, né? Esses exercícios avançados são bem específicos, mas eu tenho certeza que você aplicando esses exercícios nos seus alunos vai dar muita diferença. Quer testar? Vai lá, aplica, depois me fala, beleza? Vamos lá, então, para os nossos exercícios de membros superiores. É claro que agora não podia faltar a parte superior do nosso corpo, claro, para avançados. E aqui, também seguindo a mesma forma da parte inferior, a gente vai fazer poucos exercícios ali. Tem uma variação, como eu já havia falado, que pode ser colocada para os avançados, Mas também, se você preferir manter lá no push-up, na flexão de braço, no solo, não tem problema, porque ela já pode ser variada de várias formas ali para deixar o exercício mais avançado. E se você quiser manter ali, apenas ali, está tudo certo. Porque esses dois outros exercícios são complementos e também são um pouco mais perigosos que push-up, né? Então, a gente tem exercícios ali que vão necessitar que você solte o implemento da mão. E aí, precisa de muita coordenação e também vai necessitar que sejam alguns implementos específicos, né? Então, o primeiro deles, aqui para os nossos avançados, claro, é o supino com pliometria. Com certeza, você já viu por aí o supino com pliometria, que é simplesmente fazer o supino com barra, né? Com barra, com halteres. É óbvio que vai deixar o halter cair, não vai conseguir segurar, então é com barra, certo? E também, aqui, eu vou fazer com a barra livre, mas se você tiver aí no seu local de treinamento, o aparelho Smith, seria muito melhor. Eu não tenho aqui, então não tenho como mostrar, mas se você conseguir na barra Smith, no aparelho Smith, fica muito melhor. Por quê? A barra, ela não vai ir para um lado ou para o outro, ela só vai para cima e para baixo, que é o ideal, né? Aqui com a barra livre, eu fiz uma adaptação, mas você vai ver no vídeo que eu vou mostrar aí, que a barra vai de um lado ao outro e isso é comum, porque não tem como a gente ficar 100% focado no mesmo lugar, certo? Então, nada mais é do que fazer como se fosse o bola ao alto. Então, lá no começo que a gente mostrou, né? O bola ao alto deitado, aqui nada mais é do que uma variação, só que usando o supino, a barra de supino. Então, a gente vai fazer o movimento supino, jogar a barra ao alto, tirar das mãos, pegou, no momento que pega já, joga ela novamente. E claro, a gente pode dificultar aumentando a intensidade desse exercício, né? Aumentando o peso total, né? Então, você pode botar, por exemplo, começar com a barra, e assim que o seu aluno ficar expert naquele movimento, pode colocar mais 5 de cada lado, mais 2 de cada lado, mais 10 de cada lado e vai aumentando, vai aumentando e vai deixando o exercício cada vez mais difícil, beleza? Dá uma olhada, então, na prática, como é o supino com pliometria. Depois do supino com pliometria, a gente tem o arremesso com pliometria aqui. O arremesso mais focado para atletas, que como o nome já diz, né? Atletas de lançamento ou arremesso. Esse movimento vai simular como se fosse um arremesso de peso, lá aquele que você vê nas Olimpíadas. Só que, claro, a gente vai fazer isso deitado. Então, não vai ser feito em pé, vai ser deitado e utilizando apenas o braço. O tronco tem que estar ali sempre bem fortalecido. O core tem que estar lá bem contraído. Tem que fazer bastante força no core, porque se deixar essa parte do tronco aqui relaxada e a gente for fazer o movimento, não vai funcionar. Pode até gerar alguma lesão ali na parte da lombar, tá? Por causa do alto impacto que vai gerar esse exercício. Então, cuida primeiro do core do seu aluno. Claro que aqui a gente está falando de avançados. Então, se você está com um aluno avançado, muito que provavelmente o core dele já vai estar fortalecido. Mas, nem sempre pode ser assim. Então, presta atenção no core do seu aluno antes de fazer qualquer exercício aqui de parte avançada, beleza? E aí, como é que funciona esse exercício? A gente vai, como eu já disse, simular um arremesso, né? Deitou, vai fazer o movimento do pullover. Então, aquele movimento lá da musculação, o pullover. Vai jogar o peso atrás da cabeça e depois vai jogar a frente com a maior força possível. Então, tocou o ombro no banco, vai jogar a frente com a maior força possível. E aí, duas dicas importantes. A primeira delas. Tente fazer num banco que tenha apoio para os pés. Para aquelas almofadinhas que a gente coloca, né? Os pés ali para firmar. Por quê? Na hora de jogar, a gente vai levantar. E se levantar e não tiver aqueles apoios para os pés, pode escorregar, pode cair para frente. Então, cuida ali para ver se o banco tem aquele suporte para a gente colocar os pés dentro, né? A segunda dica importante é, se não tiver um banco que tenha esse suporte do pé, você consegue, sim, fazer em um step. Então, aqueles steps de EVA, aqueles steps macios, você consegue fazer nele, porque ele vai ficar bem mais firme no solo. Bem mais firme no solo. E o solo não vai levantar. Porque vai estar mais próximo ao chão. O quadril vai estar mais baixo do que o joelho. Não vai levantar. Mas, vai ser mais seguro do que se você fazer, por exemplo, num banco que não tem aquele suporte dos pés ou um banco que seja muito curto. Que o banco pode virar, inclusive. Tem alguns bancos que são leves. E quando você senta na ponta, ele pode virar. Então, se o seu banco é esse, pequeno, não tem suporte nos pés e ele tem a chance de virar, caso você fique sentado na ponta dele, prefira fazer o movimento no step, certo? Ou até mesmo o movimento no solo. O problema do movimento no solo é que ele vai ficar muito reduzido. Porque quando a gente faz essa puxada, esse movimento do pullover, a gente tem que trazer a mão atrás da cabeça. Se eu estiver no solo, esse movimento já não vai ficar legal. ele vai ficar reduzido, certo? Então, prefira fazer no step, beleza? E, claro, vou deixar aí pra vocês um vídeo do movimento na prática. Dá uma olhada como é que funciona esse movimento aí. Vista, então, todos os movimentos aqui da parte de membros inferiores e da parte de membros superiores separadamente, agora no próximo vídeo eu vou te mostrar movimentos que a gente pode fazer usando todo o nosso corpo simultaneamente, então aqueles exercícios que a gente chama de full body, corpo todo, então presta atenção aí, no próximo vídeo vou mostrar para vocês exercícios de pliometria que utilizam todos os segmentos corporais, fica aí e até o próximo vídeo